Obrigado, Unirio. Obrigado a todos os meus mestres. Meu nome é Gedivan Albuquerque. Sou ator, diretor, autor, músico também. Sobretudo, trabalho em composições para peças de teatro. Atualmente trabalhando bastante como ator. Eu estudei na Unirio, antes de ser Unirio, chamava-se Fefierre. Era na Praia do Flamengo. Uma experiência fantástica. Tão fantástica que, 20 anos depois de eu ter interrompido os estudos, eu voltei a fazer a Universidade de Teatro e a ir na Unirio. Lá eu tive a oportunidade de fazer algumas montagens inesquecíveis para mim. Fiz Haller, por exemplo, do Máximo Gork, com a direção do Flávio Lofego, Encarnação. Grande, grande. Grande diretor. Lancei, inclusive, o CD com as músicas da peça. Esse é apenas um dos exemplos. Fiz Chekhov com Elza. E eu fiz um curso de extensão muito interessante, com a Glaucia Leidias. Essa foi dança flamenca. Inesquecível. Eu fechei esse segundo ciclo de estudos no ano 2000, na Unirio. E dali eu voltei plenamente para o mercado de trabalho. e tenho voltado a trabalhar como músico também, ator, diretor, autor de teatro, lançando livros de teatro e poesia também. E, no momento, estou concentrado em televisão, cinema e teatro, de novo. Ou seja, vida que segue. Vida que segue. Vamos lá. Obrigado, Unirio. Obrigado a todos os meus mestres. E que nos encontremos já já no Tablado. Até já. Tchau.